Oi, pessoal, tudo bem? Sábado a gente vai ter um programa especial e muito esperado por vocês. Recebi para um super bate-papo os médicos da Clínica AMI, doutora Aline Frota Gobira, ginecologista e obstetra, doutora Doroteia Serra Aragão, neopatologista e pediatra, e um dos nossos anestesiologistas, o doutor Antônio Carlos Nossa, que representou com muita sabedoria a nossa outra anestesiologista, doutora Maíra Ferreira Barbosa. Falamos sobre o atendimento respeitoso independente da via de parto, a consulta pediátrica pré-natal, a importância do pediatra na sala de parto, falamos sobre a diferença entre o parto natural e o parto humanizado, falamos também sobre a hora de ouro e, por fim, sobre a analgesia de parto. Mas, pessoal, tem muito mais! Confesso que um programa foi pouco para tantos assuntos, mas em 2023 receberemos novamente os médicos da Clínica AMI, da qual eu faço parte, para falarmos mais sobre o trabalho da assistência materno-infantil humanizada. Então se prepare para um super bate-papo! Aperte o play, já deixe o seu like e se inscreva no canal! Papo de Médico A resenha com o Dr. Leonardo Gobira